Oi, gente, tudo bem? Começando mais esse vídeo aqui. Tô na casa da minha cunhada, gente. A gente tá aqui arrumando as coisas pro chá dela, tá no hospital. A neném se apressou pra vir antes. Aí a gente tem que correr pra fazer antes da neném chegar em casa, né amor? Marina tá ali, Marina. Marina tá organizando aqui. Agora a gente tá aqui, gente, pra organizar. Marina foi ali pegar a mangueira. Né, mãe? A Alice tava comendo uma banana. Olha, nem lavei teu rosto ali, só lavei tua mão. E agora? Ai, ai. E agora eu tô aqui esperando Marina. Pra nós jogar uma água aqui. E organizar, né amor? Fala oi, gente. Tudo bem? Boca suja. Aí, gente. O chá vai ser sem ela, né? Porque ela tá no hospital. Mas não vai ser nada assim grande, não. Pô, vai só vir aqui. Deixar a fralda, pegar a lembrancinha e ir embora. Vai ser só assim. Até porque, né, tem o Covid. Aí não pode fazer aglomeração ainda. Mas já deu tudo certo, em nome de Jesus. Tá pra coisar. Mentira. Oi. Oi, dá aqui. Um beijo, meu. Olha lá a Alice, tá lá. Essa rapa ficou de olho pra pegar perto do dia. Quem foi? Gente, sequer. Tá bom, né? Olha isso na mesa. Olha. Olha isso. Tá vendo? Olha. Olha a maçã. Chora. Olha a maçã. Olha a maçã. Não. Deixa aqui. Não. Vamos aqui. Não. Não tem a fazer. Não. Não. Já estamos em outro, já estamos em outro dia Agora eu tô aqui, ó Fiz panquequinha de banana pra Alissa Pra ver se ela gosta, vamos ver Come, amor Ela tá primeiro conhecendo, já pegou Amassou Essa panquequinha é muito gostosa, gente Dá pra fazer até pra gente comer Come, amor Já tá com nojo Até agora não pôs na boca Olha a cara dela Gente, tô passando um pano aqui em casa Que a Alissa, né Fica rodando a casa inteira Fica andando aqui, ó Aí eu passei um pano aqui pra ficar tudo limpinho Que ele não pode deixar nada no chão, meu Fica muito na boca, né E eu passando pano e ela querendo vir pra cá Fica toda hora voltando ela pro canto Coloquei ela aqui, gente Ela foi ali, ó Que a Alissa já tá ficando em pé Já nas coisas Se ela trepou aqui Ficou em pé Bateu a cabeça aqui, ó Aí começou a chorar, né Aí a mamãe trouxe ela pra cá, né, amor Aí eu deixo ela brincando com essas balinhas aqui Todo dia, só que eu fico de olho, né Porque só eu pôr na boca Aí ela fica brincando Não, na boca não, tá É só pra brincar, viu Aí ela brinca Aí ela brinca, brinca E aí eu fico aqui de olho Gente, agora eu tô aqui fazendo almoço, ó Vou fritar um negócio aqui Arroz, fazendo arroz E agora eu vou comer um bichinho desse aqui Que eu ganhei lá no chá Aí o chá de ontem eu gostei só um pouquinho Porque tinha muita gente Olha Eu amo essas jujuguinhas de iogurte Mas também as únicas também Iogurte, não amo E aí veio isso aqui Veio bolo no pote Junto na lembrancinha E veio a sacolinha ali de coisa Esse aqui Que vem Marshmallow dentro E pirulito Que é isso? Que é isso? Felicidade nessa Boa, viu É as únicas Jujubinhas que eu gosto também Tem gostinho de danone E agora eu vou comer esse aqui Por enquanto que o almoço não sai Esse aqui que eu comi ontem Gente, tô aqui agora dando a comida da Alicia Fiz Purezinho de batata Pra me dar pra ela Porque eu esqueci Eu não fiz as marmitinhas dela ainda Aí, né Ela não pode ficar sem comer Eu fiz purê de batata Tô dando pra ela Tá gostando Né, amor? Tá gostando, né? Vamos, mamãe, dadá Espera Tá? Abre a boca, Rocha Gente, atualizando o vlog Já é outro dia Fazendo almoço Eu não ia pra casa nenhum hoje Na verdade Nem vai dar pra mim Porque hoje eu vou receber um berço Comprei o berço da Alicia E vou ter que esperar a mulher vir deixar Eu ia lá pra minha mãe Porque minha mãe tá doente Aí eu ia lá ajudar ela, sabe Fazer as coisas Mas Eu acho que não vai dar Mas eu vou ver Vou ver se a mulher consegue deixar esse berço antes Aí qualquer coisa eu vou Agora eu vou ver se eu colocar a Alicia Pra cochilar um pouco Porque ela não dormiu até agora E depois eu volto Gente, tô parecendo uma louca E a Alicia com um pano na cabeça Vou ali embaixo Receber o homem Que ele vem trazer o berço Aí é hora que eu Colocar o berço lá em cima Eu mostro pra vocês Gente, o homem já veio trazer Não passou aqui na porta Porque o berço é muito largo Vai ter que desmontar Porque ele tá montado Vou mostrar pra vocês Olha O berço, ele é largão Grandão Aí não passa na portinha ali Agora vai ter que desmontar Pra poder passar Mas é largão Olha, Alicia Tu vai dormir bem aqui Bom dia, gente É outro dia Acabando de acordar Carechada da Alicia E a minha É... Vou gelar Vou gelar meu cabelo Vou fazer meu café agora E depois eu vou dar o café da Alicia Vou atualizando vocês Do vlog Gente, eu fiz esse bolo ontem Olha Eu não quis colocar cobertura não Porque a massa dele é mais amarguinha Eu gosto de sentir mais a massa Porque ela é muito gostosa Eu quis colocar só o recheio mesmo Fiz um recheio de leite condensado mesmo Com Nescau Agora eu vou tirar um pedacinho De manhã eu gosto de comer bem Aí eu vou comer aquele panzinho com ovo E um pedaço de bolo desse aqui Tá maravilhoso esse bolo Agora, meu amigo Vamos comer A bonita tá bem aqui Vamos comer Ai, ai É a melhor hora do dia, gente Que eu acho Sinceramente Gente, já comi Agora eu tô dando aqui A café da manhã da Alicia Fiz essa papinha aqui de morango Eu dei o morango Só que tava muito azedão Não conseguiu comer Ainda até tô Mas não conseguiu, né Agora eu tô dando isso aqui pra ela Gente, tô aqui no hospital Nada bom essa notícia A Alicia caiu Bateu a cabeça E aí a gente tá aqui Mas graças a Deus Não foi nada grave Ela já fez exame Já fez raio-x Toda assanhada Não deu tempo nem de banhar Nem nada Ai, agora eu tô aqui de observação Né, meu amor Nossa, gente Eu fiquei desesperada Quem tem seus bebês Não deixa eles na cama Foi questão de segundo Que eu virei pra pegar o remédio Ela engatinhou Eu caio no chão E aí Graças a Deus não deu nada Mas enfim Cheguei em casa Eu dou continuidade no vlog E aí E aí E aí E aí